Boa rapaziada, agora que tamo, não ia ter mais vídeo Na real, eu não sei se eu postei o último vídeo Eu tô editando o vídeo, na verdade, então eu não sei se eu postei Mas é outro vídeo fazendo entrega, rapaziada Mais um vídeo pra vocês conhecerem bem, amiga Ok? Talvez eu vou no mesmo lugar de sempre Mas, não sei, né? Vou manter o canal ativo e entra na Twitch lá Twitch.tv.com.br Vamos fazer uma gameplay avançada E é isso, vamos conversar lá, lá é da hora pra trocar ideia Tá bom? Então, partiu trampar E aí pessoal, tudo bem? Tamo aqui na rua já, não tem entrega pra pegar Tô esperando pegar alguma entrega Pra poder fazer, tá chovendo hoje O dia tá estranho Eu doente, decidi sair na rua Pra trabalhar na chuva Mas, vamos lá, tô precisando de dinheiro Vamos ver como que vai ser hoje, né? Espero que esteja gravando pra cima esse bagulho E a gente vai descer aqui, no melhor lugar de Birmingham Procura de um rato, procura de um rato perdido Será que a gente vai achar ratinho hoje? Será? Não, só tem pomba Ah, esse ratinho... Vambora, vai Vamos no sentido centro Perar alguma entreguinha Pra gente poder ganhar dinheiro Isso aqui vai ser Acho que as me... Ah, não, sei lá Acho que talvez seja a visão mais bonita Você sai daqui Tem tudo escrito Subway Os bagulhozinhos aqui, tudo em inglês E os prédios, no fundo Essa avenida aqui ainda vai estar cheia de prédios um dia Pode anotar Printo que o Viníci tá falando Daqui uns 10, 20 anos Vai estar cheia de prédios gigantes Tudo nessa altura, assim, ó Pá Peraí, hoje tá meio devagar, viu? Tudo bem que é 11h40 agora, né? Mas tá devagar Nem um cafezinho Será que os caras vão pedir, não? 11h é... Não, 11h é o horário de almoço Cadê o pessoal pedindo comida, meu irmão? Eu vou sentir do... Onde tem os cafés Vamos entrar aqui, ó Virando direitíssimo Ai, caiu alguma coisa Nossa É longe Olha isso Mano, é muito longe, meu irmão Vamos recusar Que merda, velho Mano, se for que eu ir perto dele virou Vamos lá Eu já passei por aqui com vocês? Eu não sei Aqui é uma mão bonitinha, né? Nossa, eu gosto disso aqui Vulgar, suave, calmo Hoje eu estou uma pessoa mais sociável Um astral diferente Querendo viver a vida Na real, eu só quero ir pra casa pra fazer live E trabalhar Quero ganhar dinheiro hoje Quero me divertir ganhando dinheiro Caiu uma entreguinha aí Deliveroo, na moral, né? Humilde Uma entreguinha só pra começar o dia, velho Antes do meio-dia Coleta russa Caminhão que não espera Toma, Scania Toma Esse carrinho de Supra Que caramba é esse? Que terrato que é esse? Será que não vai cair as entregas? Será que hoje os caras não vão pedir? Mano, acho que hoje o dia vai ser ruim Tá tudo indicando que vai ser horrível Ou esse daí é só um sinal Pra eu não ter que sair de casa antes do meio-dia Porque eu sempre saio depois do meio-dia Agora que eu saio antes do meio-dia não cai nada Olha os caras com a barra de praia É, só pega a Jack Daniels Já era Eu vou descer lá pro centro Vamos ver se cai alguma coisa Caramba Eu vou fazer uma entrega só nesse vídeo aqui Eu já tô estressado Olha, mano É que não para Não para Não para de construir Não posso ainda por aqui Os caras me deixam Tem que ir pela calçada Até podia Não é real que eu faço isso Mas eu tô filmando Então não é bom, né? Dar mal os exemplos É um lugar bonito aqui Puta, eu gosto desse aqui Aqui é um lugar bonito Alguém entendeu o que o cara falou? Mas por enquanto que não cai A gente vai no porcento Só descendo Aqui é outro lugar bonito, né? De se ver Opa, não, não cai de entrada Biblioteca Aí... O resto eu não sei o que que é Aí vai pelo tram aqui Que aqui é o caminho das bikes Na real não é Mas eu alugar com o magazine Opa, caiu uma agora, hein? Ah lá É caixa, rapaziada Vamos ter que voltar aqui, ó Onde a gente estava A gente vai descer Nossa, ali no Chinatown Easy peasy Pegamos, aceitamos Partiu Agora tem que voltar A gente vai ali no DBK, mano Que é Gourmet Burger Kitchen Alguma coisa assim Mas eu aposto que eu vou chegar ali Não vai estar pronto Aposto 3 mil FIFA Points Não vai estar pronto Essa chuvinha chata Eu tenho que colocar Minha calça Prova de água Caramba, velho O que me deixa Puto, velho Tem mó espaço Tem tipo Um espaço grande Só que tá vindo uma bike O PDS insiste Querer andar um do lado do outro Mas não dá espaço pra mim Eu sou louco pro Guidão Bater no braço de alguém E machucar Não tô nem aí também Olha lá Ah, tiazão, desculpa Mas você não dá, né? Aqui é um paçã É fome, meu irmão E a gente vem por trás dos restaurantes Que é um lugar lindo Que eu amo Já falei isso pra vocês Eu acho mal Serente de cinema, isso Você andar aqui atrás Do restaurante Vai ser o vampiro e te mata Tá ligado? Ai, mano Uma imaginação fértil De uma criança Cá estamos Drummer Kitchen Burger É aqui, ó De BK E o problema daqui É que tem que colocar máscara É chato, cara Mas antes de colocar máscara Vou meter minha calça Nossa, a calça tá toda suja Se liga Nossa senhora A calça tá suja, rapaziada Já colocamos A calça Nossa, tá fedendo A comida Acho que alguma comida vazou aqui Nossa senhora Fedendo a comida Minha calça Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda ouvi minha bike Puta merda Eu derrubei minha bike, marmola Parei com o pé ainda Nossa, quebri o fio da minha máscara Olha isso Hoje o dia tá Tá na beleza, viu? Olá, é 5,4,1,3? Sim, é o senhor Ok, obrigado Caraca, rapaziada Bom, pegamos a comida E agora A gente Dá o play no bagulho Não sei se vocês conseguem ver, né? Acho que vocês conseguem ver A gente vai descer ali no chá natal Nossa Qual que é o melhor caminho pra gente ir? A gente tá por aqui Ah, já sei que é o melhor caminho Vou colocar o celular no bolso Porque tá chovendo E o vídeo vai ser só essa entrega, tá? Não vou fazer mais não Que hoje eu vou focar em ganhar dinheiro Ah, eu esqueci de tirar minha máscara Máscara tirada Ah, I need money 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 E, e Então, vamos lá Rapidinho nós chegamos Porque tá ligado Simonelli É o GPS de Birmingham Você tá vindo pra Birmingham não? Sabe onde ir? Pergunte ao Simonelli Saímos do Burn Day Place Viramos à direita Espero não cair de bike Espero não sofrer nenhum acidente Em nome do pai e do filho do Espírito Santo Vocês não jogam nada Olha o tamanho da calçada Os caras andam no meio da calçada É sacanagem isso A calçada é gigante Os caras que andam no meio Qual que é a intenção? Qual que é as ideias? Se é Zé Mequetrefe da cabeça? Se eu tivesse entrado aqui na rua Ia ser bem mais fácil pra mim Eu tenho que descer a rua aqui da direita E esses Zé Bundas aí Eles Ah, não falam nada pra esses caras Mas a gente atravessa por aqui Na calçadinha mesmo Pra não arrumar treta Nossa, esqueci que aqui tinha um vidro Eu ia reto Eu ia chambrar no vidro A gente vai descendo tudo Aqui na frente é o Centenário Plaza Pra gente é chave, né? Eu acho uma melhora aqui Eu acho uma bonita, mano Esses prédio aqui Ai, meu Deus Tá muito frio hoje Ainda bem que eu tô com três blusas Duas calças Três meias E uma louva E uma bike aqui no elétrica Assim eu pedalo Nossa Senhora Assim eu pedalo E sou Eu fico quente Eu falo pra vocês Qualquer lugar que eu vá Andar aqui Eu vou sair em algum lugar Que eu já vim Que eu já saí Que eu já entrei E que eu já passei Mas vocês vão ter que assistir Do mesmo jeito E eu não aguento mais Me andar aqui Eu acho que eu vou me mudar, hein? Olha a saudade Quando eu devia fazer entrega Nesse prédio aqui No... Nesse número 10 aqui Esse daqui da frente Nossa Senhora Eu amava Porque era muito perto As entregas Você vinha do centro ali Pra entregar aqui Tipo Cinco minutinhos de bike Nem isso Cinco minutos pra esperar comida Cinco minutos pra entregar E ganhava 3,50 3,80 Nossa Em 10 minutos Era muito bom E pessoal Essa aqui é a fita Isso aqui é barbinha Isso é Inglaterra O friozão A chuva Já vem se acostumando com isso Viu Quem veio pra cá Olha os tisão da bike Caramba Vou virar direito aqui Tá verde pra nós Passei no sinal verde Pra não correr risco Da polícia prender a gente Pra não tomar multa Que eu acho que aqui não toma Em Birmingham pelo menos Eu sei que em Londres Os caras dão multa em bike Viu Mas Aqui em Birmingham Eu nunca vi As polícia só me parou uma vez E todo mundo que a polícia Para só com o Garcia Os caras não dão multa Nem com os mendigos Eu não vou falar de mendigo hoje Hoje eu não vou parar Nossa E aqui é Easy Pease Mas tá com um carro Vindo atrás de mim Eu não vou conseguir fazer a curva Porque ele tá na minha volta Eu vou jogar aqui no meio mesmo Porque eu vou ter que fazer a curva aqui Aqui a saída da estação Então eu vou cortar Essas imagens aqui não vão ser cortadas Vai ser imagem reta Vinicinho vem na bike Pô, deixa eu passar, mano Deixa eu passar Muito obrigado Deus abençoe todos vocês Olha o cara do fusão Tá me vendo, não? Thank you Isso aí O cara do caminhão Da TK Max Ferrou com todo mundo Foi no lugar aqui embaixo É aqui no Channel Town A gente já tá na porta Tá na boca do gol já Essa parte aqui foi Acho que o primeiro lugar Que eu andei aqui na Inglaterra Assim que eu cheguei E aí, meu irmão A gente desceu no No ponto errado do fusão Aí a gente andou aqui, ó A gente veio andando aqui, mano Em fevereiro, janeiro No frio de janeiro Sabe o que foi o frio de janeiro? Mano, é o inverno, mano O ápice do inverno, tá ligado? É tipo, mano, é o inverno sem inverno Congelando Você saia na rua Tava tudo congelado, tá ligado? E aí, meu irmão, a pé Sem luva Perdido na Inglaterra Nossa, foi horrível Foi horrível A gente andou a pé Depois a gente tinha que ir lá Pra casa dele Que é longe Dentro do centro Foi tipo, muito complicado Foi o maior perrengue Bom, porque eu tenho maior saudade Hoje em dia A vida tá muito fácil Eu reclamo de tudo Calma, eu cheguei aqui Será que é ele aí? Será que é esse o cara ali? Que tá ali dentro Esperando a comida? Ah, bem provável que não Ele me viu no cobronado The Forum Esse daqui é o The Forum Chegamos Não, o nome dela é Dei... Sei lá como é o nome disso daqui A gente faz a ligaçãozinha E ela já vai descer Então, mas foi um Ela não atende Eu vou mandar mensagem Só que eu tô aqui fora Aí Ela tem tipo, dois minutos pra descer Se ela não descer em dois minutos Eu vou mandar mensagem Avisando que eu tô indo embora Eu vou ter que esperar mais cinco Ou seja, sete minutos Mas então Era o meu perrengue bom, mano Eu gostava daquela época ali Época que eu tava conhecendo Inglaterra Que eu achava Birmingham Birmingham Mas É isso aí, acontece Aí já catamos Outra entrega Asia Food Pra entregar na Jennings Kurt Olha Coffee Cup Nossa Ótima essa daqui Será que a gente já faz essa outra? É aqui na frente Pra entregar ali Vamos fazer, tá? Vamos fazer Vamos fazer isso daqui Fazer um vídeozinho Então um pouquinho mais longo É um vídeo da semana Então Mas eu gostava daquele perrengue Agora Hoje em dia Não que esteja fácil Mas a vida tá Muito mais fácil Que antigamente Ó Ela não tá vindo Mandei mensagem que eu tô partindo Ela tem cinco minutos pra descer Eu não quero ir embora Com a comida dela Aí Ela tá aqui É isso aí né É isso aí né Ondeu na minha cara Tamo junto Bom, a outra entrega Que a gente vai fazer Ah, eu bati na minha louca Mano Aí eu dei quando isso acontece A outra comida É aqui na mesma rua Que a gente vai pegar E a gente vai entregar Só um pouquinho Mais pra frente No lugar que eu conheci Uma menina Nossa Uma loirinha gata Velho Nossa E Fui fazer uma entrega pra ela Lá Peguei o nome dela Salvei Tommy E Taylor Zaga Segui ela Ela me seguiu Difícil quando a gente conversa Mas nada mais fixe Infelizmente eu não sou bonito O suficiente Para conquistar o coração dela Apenas pra ela poder seguir de volta Mas é um começo Mas é um começo Já faz um ano Então acho que já nem é mais um começo Já não é mais nada Não tá vindo um carro A gente atravessa Shai Natal Vários grafites Pessoal que gosta né Beside Do Hop Festival Aqui é a nossa Shai Natal Nossa gigante Shai Natal Aqui ó Toma Entrada da China Outra entradinha da China ali A gente já passou uma vez ali Mas não vou passar hoje não Vou parar a bike No poste E vou subir lá pra pegar comida Temos bateria ainda na GoPro E temos espaço no SSD Estamos safe Nossa eu comprei outro SSD na Amazon Mas ainda não chegou Ainda bem que eu lembrei Oxi Puxei eu errado A gente vai subir agora Tem uma raiva Tem que subir a escada Eu já me sinto uma pessoa velha Muito velha Olá 4tos 3, 3? 3, 3 3, 3 3, 3, 3 3, 3, 3 Mano eu não sei falar com 3 Eu falo errado Eu falo Sei lá Eu falo 3 Mas não é 3 É 3 Oitava foi ele? Oitava foi ele Obrigado A bike ainda tá aqui, tá safe Agora a fita é o seguinte, ó A gente vai voltar pelo caminho que a gente fez Ah, cê espera aí, moço Ai, moço, não dá dessas não Ó, tá friojo Luvinha na mão A luvinha do ratão Bem representada E qual que vai ser o rolê? Rolê simples E direto Iremos reto, vira uma esquerda E mais uma esquerda aí, só reto E já vamos chegar lá Bármiga, bármiga Esse caminho aqui eu nunca fiz Esse daqui eu tenho certeza que eu nunca fiz, viu? O pessoal fumando baseadinha ali no canto A gente sobe aqui Muito sube Vamos Esse dia aponês e cinês Os caras meteram logo a faixa de bike aqui pra nós A gente anda tranquilo aqui agora Parece que foi muito mal feito isso daqui Mas pelo menos agora tem uma faixa de bike Não corre risco de ninguém ter que buzinar pra gente Querer ultrapassar Eles tem que esperar Ah, e eu já mostrei esse lugar pra vocês Ups Ups Pô, é o mesmo lugar toda hora, meu irmão Acabei de lembrar Porque eu lembrei, na verdade, que eu tenho que fazer um vídeo Tenho não, né? Que eu queria fazer Contando umas histórias Mas sei lá, eu meio que dei uma desanimada de tudo A única coisa que eu tô fazendo agora é live Sei lá, pelo menos lá eu Porque eu pelo menos lá ainda fico conversando com o pessoal Ai, deu uma distraída na cabeça Melhor eu sair pra trabalhar Do que eu ficar em casa Porque, nossa, porque é uma coisa que tá me irritando muito Que eu acho que isso tem meio desanimado É o tempo Não o tempo de tipo, ah, tá frio Mas o dia, tá ligado? Tá tipo, ficando escuro 4 horas da tarde Isso desanima qualquer ser humano Eu vou passar no sinal vermelho mesmo Busão, que se dane Isso desanima muitas pessoas Você acorda, se você não sair pra trabalhar Você fica um pouquinho em casa, já tá escuro Aí você sente, mano Como se você tivesse perdido o dia Aí você não anima a fazer nada Pelo menos eu sou assim Eu me desanimo muito por causa disso E o lugar que eu vou ali É aqui na frente, mano Como é que trefe? Não vai devagar assim não, velho Pelo amor de Deus Ainda bem que a gente é bike Porque a gente falta no sinal vermelho Mesmo não podendo Olha o Teslinha Puta, o Tesla é louco demais O Tesla é o carro É aqui na frente, mano A menina morava aqui Eu acho que ela morava, né? Ela nunca mais pediu comida Talvez ela tenha mudado Ou ela tenha voltado pra cidade de Natal dela Ó, mas a menina é gata É bem provável que ela voltou pra cidade de Natal dela Porque eu fico vendo ela postando coisa de gato Tá bom Agora eu tenho que ligar Coffee Cup Aqui, ó Colégio O college Maturota Não há vontade de estudar Mas aí É o que eu sempre falo Aí quando eu lembro que tem que estudar pra estudar Aí eu já desanimo Ai, dove stai, Kai dove stai Eu demoro mais tempo pra entregar pro cliente Porque o cliente demora pra sair Do que pra vir até aqui Eu chego muito mais rápido Se eu ligo pro cara Eu falo assim, ó Tô chegando E ele desce Eu chego acho que na mesma hora dele descer Mas se esboi demora Olha, leirinha Toma Não, se desce Não Não, margem tarde Quer ver, ó O maluco que tá vindo aqui De bike Ele vai me chamar de Jerry Quer ver? Quanto vocês apontam Sã Falei? Eles gritando Jerry Os caras que me chamam de Jerry Na real Eu sei o porquê Foi o O Bimar que falou pros caras Ele achava que o meu nome era Jericó Porque ele falou que Jericó era o nome português Os caras não sabem nada do Brasil, mano Aí meu apelido virou Jerry Legal, né? Pelo menos é Jerry Jerry Não lembro legal MC's aqui Jerry Bumbum Granada Vai Ah, mano Caramba, o cara tá demorando, velho Por que demora tudo isso, tio? Mano, esses moleque tem deficiência do que, meu irmão? Tem deficiência Mano, se descer um cara com deficiência mesmo, aí eu vou ficar triste Eu vou ficar triste Mas Mas Não, mano Por que demora tudo isso? Se fosse deficiência, o cara colocava Num bagulho Aí, eu acho que ele tá vindo Agora Eu acho que é ele Eu vou escutar que é ele Cai É É Caramba, esse chinêsinho, né? Mota o cara de inteligente Que cara tem O cara de vai construir uma Uma bomba Faxina Destruir o mundo Mas é isso aí, rapaziada Nossa, eu vou guardar uma câmera Ó, quanto que a gente fez? Acabamos de entregar pro Kai Nós já tentamos entregar pra pegar Mas não vou gravar 7h39 Em duas entregas Ah, safe, né, mano? Tá safe, tá safe Tá safe Gastei dez vezes isso ontem no FIFA Então Então tá safe, mano Bom, rapaziada Obrigado por vocês terem assistido Na moral Deixa o like Compartilha aí Entra na minha live Tweet.tv Barragilha do Simonelli Se você quiser fazer alguma Tipo de pergunta, tá? E é isso aí Tamo junto Rapaziada Fui